E aí, galerinha do bem? Beleza? Olha eu aqui mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legendas. Dessa vez deixa eu só baixar um pouquinho o volume, eu não sei se o volume tá alto ou se tá baixo, mas eu tô com medo dele tá um pouco alto que eu não lembro como é que tá a situação aqui, beleza? Aoi, tudo bem com vocês? Finalmente estou melhorando da minha gripe, olha só minha vozinha, ainda tá bem... Mas tamo nice, beleza? Ai! Ah, não esquece de passar no Kabum, lembra? Kabum, show de tetinhos, nice, mais, alarradão. Tô jogando a ranqueada flex e eu vou voltar com uma lane por dia, né? Eu decidi jogar com o Nidalee porque eu ganhei essa skin e tô querendo nos torstentar. Ahn... Mas então, eu vou voltar com uma lane por dia, hoje eu vou jogar top, amanhã... Ahn... Jungle, depois mid, depois ADC e depois suporte, beleza? Então, pra semana que vem, tá? Como é um vídeo por semana, né? Uma lane por semana, né? Tipo, uma lane por dia da semana e tal. Ahn... Eu preciso que vocês comentem aí qual campeão que vocês querem para o próximo vídeo de top, né? Lembrando que vamos sem ser roleplay aí, porque os vídeos roleplay vai ser normal gaming, tá ligado? Ahn... Tô jogando a flex que é bom, que eu uso pra pegar maestria. Ahn... Deu pra dar uma castigada boa. Ahn... Mas então, a passiva dentro dali é espreitar, quando você passa no matinho, o matinho te dá velocidade e move speed. Esse maluco aí vai tomar ataques básicos. Ataques básicos para Silascaribus. É isso que você chama de ser civilizado. Ok, tomo de boa. Não pode perder a catapa. Perder a catapa e trollagem. Ahn... Vamos lá. A ultimate da Nidale transforma... Ai, cacete. Transforma é... É o que transforma ela em bicho, né? Ou em gente. Você já começa com ela, isso é muito bom, porque você ganha um pouco mais de skills, né? Pra jogar nos inimigos e ser show de tetinha. Ok, aí eu errei. Ahn... O que mais que eu vou falar pra vocês? O que ela joga lança? Na forma de puma, ela dá uma mordida. Ahn... Dá dano também, dano pra cacete. Ahn... O W ela joga trap. Na forma de puma, ela pula. E o W ela faz isso aqui, ó. Na forma de puma. Na forma normal, ela se cura. E a cura dá a velocidade de ataque, beleza? Só isso vocês precisam saber. Ahn... A ultimate já falei pra vocês que é basicamente só você se transformar. Tô contra um Orn. Eu não tenho muito costume de jogar com Nidale. Eita, poxa. Foi baratão. Eu vou te mostrar, cara. A hora que eu fui wardar, ainda bem que eu tava ligado, hein? Se eu tivesse desligado, meus amigos e amados irmãos, eu tava ferrado. Bom, não sei se vai rolar treta ali embaixo. Eu vou usar meu pote, porque eu não quero gastar mana com cura. Quero gastar mana só aqui, ó. Com isso aqui, ó. Não posso trocar com ele. Ainda não. Tô perdendo a farm, inclusive. Tomar cuidado com isso. Até porque eu só consigo trocar bem mais pra frente, né? Ele já buildou um item ali de resistência mágica. Porcaria de campeão roubado. Tentar tirar um pouco de vida dele só no ataque básico mesmo. Ai, eu trolei. Ficou pra trás. Achei que ia dar tempo de dar o ataque básico e ter ataque speed pra isso. Mas tá bom. Ele tá com menos farm do que eu e isso é ótimo. Porque eu consigo, tipo, me manter com um pouco mais de farm, né? Vou de tetinha, o summon ice. Ok, vou tentar segurar um pouco a lane mais pra cá. Não consigo dar uns ataques básicos, como eu falei pra vocês, mas tudo bem. Filha da mãe comprou o pote já, ó. Esse negócio de ter um ferreiro no jogo é ruim, hein? Moralzinha mesmo. Muito roleplay. Eu tenho que voltar na base pra comprar os item ali, não. O engraçado disso é que, tipo, se tu começa com uma função corrupta e tu tá de boa, e tem um sustain legal, tá ligado? Você fica tranquilo na lane, tá ligado? Se tiver full life, você não volta a base nem a pão. E aí você pode ter a vantagem de vir com outro spell. Deixa aqui, tudo deu ruim pra nós, né? Vambora. 1.250 de ouro. Filha da mãe já tem MR para o cacete. Vou gastar meu TP, mas vou gastar ele lá atrás. Vou fazer codex demoníaco, vou rushar o morelo de primeiro. Porque eu preciso... de ter... regeneração de mana, né, velho? E de vida também. Nem tanto de mana, assim. O invocador saiu. Consegui dar uma guaribada aqui, legal. Se eu conseguir acertar essa lança de longe... Nossa, aí tamo bem. Aí eu achei que ele ia... Fazer o roleplay, não fez. Vamos jogar lá. Vou te mostrando que ele é capaz, você vai pro chão. Aí trolou, hein, meu? Coisinha desgraçada. Daqui a pouco. Ali tem um inimigo que foi... Colocidou. Não posso deixar ele da B, né? A ideia é manter ele na lane. Você não pode me enjolar, invocador. Aí tomou... O dive do inimigo. Bom, vocês viram o que eu fiz ali, né? Tipo, o cara tava com pouca vida, tomou a lança, filho. Quanto mais de longe a lança dá mais dano. Então continuei pressionando. Evitei ele de ir na base, já que ele tava sem mana. Tipo, por mais que ele seja um campeão que tenha a possibilidade de buildar item na lane, a mana dele acaba e não existe mais forte de mana, graças a Deus. Reclamei tanto que hoje tá fazendo bem pra mim esse negócio. Com um pouco de CDR também fica show. Vou fazer isso aqui pra fazer o morelo. O morelo dá um pouco mais de... talvez isso aqui dá o quê? Não, vai ter que ser o morelo mesmo. O morelo dá regeneração de mana, então é bem tranquilo a 1, tá ligado? Ele começou agora que eu pegou um pote e um itemzinho de mana pra se manter um pouco mais na lane, né? Tipo, eu consegui um a-kill, então dá pra fazer um pouco mais de AP e regeneração de mana. Beleza? Vamos ver se eu consigo matar um negocinho desse aqui. Aí eu errei, feio, hein, velho? Só pra pegar nível, né? Vou upar o E agora. Vou usar o W só pra me aproximar mesmo. O E é a cura, né? Tipo, eu preciso aumentar ela. E o dano do E também, que é o... A unhada da morte. É assim que é o nome da skill. Pode ler ali. Não vou mostrar pra vocês porque senão o cara vai me derruchar aqui e ainda vai dar ruim pra nós, tá ligado? Vou fazer a pressão de lixo já, já. Aí, não. Eu achei que os minions iam me lascar, hein? Me lasquei. Eu joguei errado. Farmei errado. Não soubrando, eu tô com vantagem no farme ainda. Então tá de boa. Vai ficar ligado pra farmar direitinho, né? Eu tô com bastante cura. Aí, tinha um Kha'Zix, né, velho? Eu devia saber que ele ia vir pra cá. Acho que ele gastou flash. Vou margar além, mas eu não tenho certeza. Eee, que nojentinho. Vou fazer mais um negócio desse aqui. Fechar logo o... Nossa, achei que eu ia matar ele, velho. Olha o xixi. Talvez eu faça um fulgor logo. Ou isso aqui, né? Isso aqui ajuda demais. Não, fulgor. Cadê? Não, vou fechar um item de cada vez, né? Fecha a morela. Já tá quase pronto. Não vale a pena, tipo, trocar de item, tá ligado? De tentar, não. Uma pena. Foi muito close, velho. Quase consegui matar ele. Tivesse esperado um pouquinho mais. Tá bom, ele foi bem. Eu ainda tô na vantagem do farm. Por mais que eu tenha perdido o XP. O Ornn não pegou assistência, né, velho? Então, ele só farmou, basicamente. E dividiu o XP com o Kha'Zix. O problema é que a Lane tá avançando ali. Isso vai me ferrar bastante, velho. Tá bom, tô acertando as lanças, hein? Tudo bala, deu bom. Ok, devia ter dado da... Tudo bem. Show de teitinhas. Tô tranquilo. Consegui, tipo, segurar bastante mana, inclusive. Essa corinha é muito boa, né, velho? Você consegue muita velocidade de ataque. Além de... Acho que eu vou dar uns danos nessa torre, velho. Afasta. Mentira, que só vai entrar lá embaixo. Você não pode me enjaular. Cara, esse maluco tá com muita raiva. Tá doido pra ganhar uma troca. E também a hora, né, vamos dizer assim, dele trocar é agora. Porque eu ainda não fui base gastar meu ouro. Eu tô acertando tudo lá atrás do cara, velho. Vamo embora. Tô com 1500 quase de ouro. Preciso fechar esse morelo logo. Pra chegar dando mais dano. Ficar de boa na lane. Morelão, vou fazer uma bota de penetração. Não acho que se tem necessidade de fazer bota de cooldown aqui. Porque eu ainda vou fazer uma monopla. Não sei se vou fazer uma monopla ou... Enfim, eu devo fazer um pouco mais CDR ainda. Não sei se vou fazer uma monopla ou3 só. Vamos tentar segurar um tipo de cooldown. Não sei se vou fazer um tipo de cooldown. Não sei se vou fazer uma monopla. Caraca, esse aqui dela Quando você acerta uma parada Dá muito dano Ah, cazique desgraçado Ah, faltou Ard Joguei mal Tô jogando, tipo, igual Ui A chaqueta matou Nossa, aí salvou, velho Nossa, salvou demais Que vacilo, velho Que vacilo Nossa, aí dá até pena Opa, nice Nice roaming Boa zizão Bom, torcei pra ele soltar o Arauto logo Que aí dá pra já derrubar ele E ficar de boa Sua equipe destruiu o motor Sua equipe destruiu o motor Ok, vamos avançar isso aqui E forçar um TP Aí eu joguei errado Ah, pulei pra lá Aí, não Aí, além dali, mecânicos Pô, se não gastar TP vai cair, hein, fi Vamos rodar agora Caraca, os caras mandaram rodar Lá embaixo, velho Então, vamos avançar Tchau, tchau. 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 Tchau Não valeu. Você não pode enjaltar um poder eliminado. Não! Eu ganho alguns. Deu ótimo, ainda conseguiu o vovoo. Deixa eu pegar uma kill. É isso que você chama de ser. O Kha'Zix pode vir aqui a qualquer hora. Eu não tenho zona pra segurar o dome dele, tá ligado? O Kha'Zix pode vir aqui. O Kha'Zix pode vir aqui. Consegui tirar a Caitlyn, então isso já cancela meio que o barão deles, tá ligado? Por mais que eles tenham tank e não tem dano, demora um pouco pra fazer o barão, então é muito arriscado dar uma kill dessa, tá ligado? Poderia ter jogado um pouquinho melhor, mas tudo bem. Como eu falei pra vocês, tá começando a pesar, a gente não tem tanque, então tem que tentar fazer o máximo e tirar esses aí. Se bem que, o Azir tá conseguindo derreter os tanques de boa, olha só. O Kha'Zix foi eliminado. Tem que fazer o zonha, velho. Um aliado foi eliminado. É isso. Não. 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 Quase que eu me lasco, hein. Não. Não. Parece que me umas mecânica é minha ali, hein. Se não fosse o Solary do bardo. Tinha me lascado Eu pulei sem ter acertado Tá ligado Acho que não morri Tá valendo Eu vou mandar um split pra X1 de leves aqui Bem que não Não vai rolar não Você não pode me injaltar Não vou nem a pau Não dá velho Caraca o bicho corre demais Se tivesse esperado um pouco Tinha guard aqui A gente sabia que não tinha visão Agora a calda deles é Dragon É Baron né na real Sua equipe destruiu o motor Não vai rolar não Não vai rolar não O que é isso? 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 O que é isso?